O impacto que ia ocorrer em 10 anos aconteceu em 3 meses. Meu talk é sobre transformação digital. Meu nome é Marcelo Trevisani e eu já vendi apartamento, peru, chester, cartão de crédito, Coca-Cola, Nespresso, Conexão, Cloud Computing, tudo no mundo digital. Tudo via digital. E hoje eu lidero o time de marketing da IBM. Sou vice-presidente de marketing da IBM, que é a grande empresa que faz inovação e se transforma a cada dia. A IBM tem mais de 100 anos mudando todas as formas como as empresas precisam se digitalizar e principalmente inovar. Você deve conhecer esse símbolo do Watson. O Watson é a nossa inteligência artificial. Ela vem revolucionando o mercado e vem ajudando as empresas a serem inteligentes. Vou passar um vídeo que mostra justamente como nós pensamos e como nós estamos mudando a inteligência das empresas no mundo. É da natureza humana odiar problemas. Mas por quê? Problemas nos inspiram para reescrever livros de regras, de história e livros do futuro. É por isso que tantas pessoas trabalham com a IBM. Em tudo. Desde o tráfego na cidade ao plástico oceânico. Dos atrasos nos voos à segurança dos alimentos. Problemas nos levaram até a lua e nos trouxeram de volta com um tanque de gasolina. Quem sabe para onde eles nos levarão a seguir? Nos últimos 50 anos vimos uma revolução do meio digital. A internet começou em 1970. E ela era uma rede digital privada. Apenas isso. Ela foi evoluindo em torno desse mercado. E o mercado foi evoluindo até chegar em 1990 e em 2000. Que justamente foi quando a internet se abriu para as pessoas. E as pessoas começaram até a comprar por meio da internet já em 1990. Então o e-commerce não é uma coisa tão nova assim. De 1990 até 2000 nós entramos na era que a gente chama de transformação digital. Que começou lá em 2000. Onde a gente começou e as empresas começaram a entender esse ecossistema da transformação digital. Foram as primeiras soluções de serviços compartilhadas. As redes sociais. Todo esse impacto que a gente tem vivido hoje. E de 2010 até 2020. Essa transformação de ecossistema digital só se acelerou. A gente tem a entrada de todas as indústrias precisando realmente se renovar. Se digitalizar e se transformar. Chegamos em 2020. Uma grande revolução acontecendo em todo o mundo por meio da transformação digital. As próximas décadas vão trazer muito mais inovação. E muito mais transformação do que os últimos 100 anos. Porque a tecnologia vai se acelerar ainda mais. A pandemia acelerou tudo o que era tendência. Tudo o que todas as empresas gostariam de ter feito e não fizeram. Trouxe hoje para o valor presente. Então se a tua empresa não se digitalizou. Com certeza ela está sofrendo. O ponto de inflexão, ponto de ruptura, onde a tecnologia deveria ter ajudado as empresas a se digitalizarem, a usar a tecnologia a favor do negócio, ele não ocorreu. Em 2020, só 56% das empresas usam a tecnologia de uma forma intrínseca ao negócio. E isso é um grande gap de experiência para nós consumidores. E por que isso não acontece? Porque os CEOs acreditam que é muito difícil colocar, implementar a tecnologia, o digital, para o negócio. Essa pesquisa mostra justamente isso. 58% dos CEOs ainda acham que o digital é um grande desafio. E isso é um grande desafio não só de tecnologia, mas principalmente de mindset das empresas que são totalmente tradicionais. O mercado evoluiu, da velha economia para a nova economia, da chaminé para a nuvem. Esse depara mostra justamente o mindset hoje ainda tradicional das empresas. Da revolução industrial e hoje nós estamos na revolução do conhecimento. Na velha economia nós tínhamos times, hoje os times eles precisam sim ser multidisciplinares. Na velha economia a gente trabalhava com a big idea, com a criatividade. Hoje nós precisamos trabalhar com big data, com small data, conectando a criatividade com os dados. Na velha economia a gente atendia os clientes e na verdade hoje a gente precisa entender toda a jornada desse cliente. Ponto a ponto, end to end, quais são os pontos de fricção que ele tem. Na velha economia a gente trabalhava por missão, valores. E na nova economia hoje a gente precisa trabalhar por propósito, que é muito mais diferente. Ele transcende qualquer custo, qualquer investimento e qualquer margem e lucro que as empresas têm. Na velha economia a gente trabalhava com propaganda, hoje a gente trabalha com presença digital. Na velha economia a gente trabalhava com ganhos incrementais. Hoje os ganhos podem ser exponenciais, escaláveis, dez vezes, vinte vezes mais. Vídeo que aconteceu com o Zoom. E na velha economia a gente olhava como custo de marketing. E hoje a gente olha o marketing como fidelização e experiência desse cliente. O que fica então é que nunca vamos estar mais offline. Isso não existe mais. E o que eu gosto sempre de falar para você é que a nova geração que está nascendo hoje vai mudar o mundo. Porque essa nova geração vai ter um chip conectado no seu cérebro. A gente não vai mais precisar do celular ou da televisão ou dos dispositivos. A internet e a conexão vai estar na nossa cabeça. Dito isso, e o que eu acho que é importante deixar para você, para você entender, é que esse ecossistema digital, que são as empresas que realmente entenderam como trabalhar o digital intrínseco ao negócio, conseguiram capturar mais valor e entregar esse valor justamente porque eles entenderam o que o cliente precisa. Então nos e-commerces como Mercado Livre, Magazine Luiza, Rappi, iFood, nos devices como Apple e Samsung que estão se reinventando, na comunicação como TikTok, Zoom, no conteúdo, né, Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, e nos meios de pagamento que a gente vê uma revolução gigantesca como PicPay, né, o MagaluPay, NewBank, entre outras, fazendo essa revolução. Mas eles fazem essa revolução porque eles colocam o cliente no centro. O que vale falar também é que dentro desse mundo os hábitos mudaram realmente, o consumo mudou, a forma como a gente consumia mudou radicalmente. A gente tinha uma maturidade digital que estava em torno de digital aware, né, a gente sabia como mexer com os aplicativos, mas a gente não usava aqueles aplicativos de uma forma efetiva. Falo isso porque, olhando para o meu pai, dentro de uma pandemia, ele nunca pagou uma conta via um app. E hoje ele precisou pagar uma conta via um app porque ele está dentro da pandemia, ele não pode ir até o banco. Então a gente conseguiu adicionar uma camada de pessoas que usavam, sim, a tecnologia e a conexão e a internet, mas não usavam a tecnologia para resolver grandes problemas, como pagar contas, como pedir a sua comida, entre outras questões. E esse Covid e essa pandemia acelerou muito a maturidade digital no país. E isso muda o jogo porque hoje nós temos 60, quase 60% de pessoas conectadas no mundo digital e eu posso dizer que hoje 60% dessas pessoas realmente são digital experts. Sabem, sim, pagar uma conta via meio digital, pedir uma comida, entre outras questões. E usam esse ecossistema de forma conectada, realmente. Começam a trabalhar no seu computador, depois mudam para o seu celular, assistem o seu vídeo numa Smart TV, entre outros devices, tudo conectado e tudo junto ao mesmo tempo. E por isso, e por essa maturidade, vale dizer que no varejo online isso foi uma grande revolução. Tivemos no varejo online quatro Black Fridays em abril. Imagina o seguinte, em 2019 o que a gente vendeu na Black Friday, só em abril a gente teve quatro Black Fridays. Os pedidos aumentaram mais de 133%. A receita aumentou mais de 127%. E quem não estava preparado para isso, para essa revolução que a tecnologia fez e pelo esse ecossistema digital, morreu ou vai morrer. O que fica aqui para vocês e o que é importante é sempre, e eu sempre falo isso e isso não vai mudar, é entender as necessidades e os desejos e as demandas. As necessidades que os teus clientes têm, os desejos que eles têm e as demandas. Isso vale tanto para o B2C quanto para o B2B. Cada vez mais esse mundo está conectado. Quando eu falo de B2B e hoje eu trabalho em uma empresa B2B, é justamente sobre isso, é justamente sobre pessoas. Eu preciso entender essas necessidades, esses desejos e principalmente a demanda. O que eles estão demandando para mim? Como é que eu posso inovar? Como é que eu posso entregar mais valor de uma forma consistente? E o que é o marketing? O marketing é justamente isso. Ele vai entregar satisfação para o seu cliente de uma forma consistente e vai entregar lá na ponta qual é o benefício desse produto, dessa solução. O que eu ganho com isso? A famosa frase, qual é a vantagem que Maria leva dessa questão? Você tem que deixar isso muito claro para o seu cliente usando esse ecossistema a favor dele. A gente está no momento agora de parar de vender. O meio tradicional empurrava os produtos para o cliente. O meio digital cria experiências. E para você fazer essa mudança, ela é gigante. Você precisa mudar realmente o mindset, a cultura, tudo na sua empresa. Então a era do vender dá lugar à era do ajudar a comprar. Você precisa ajudar a comprar. A sua marca precisa ser útil. Então as pessoas hoje reconhecem uma marca não pelo que a marca diz, mas sim pelo que ela oferece. Esse é um grande ponto. O que a sua marca está oferecendo para o seu cliente? Como é que você está entregando valor na ponta? Como é que você está usando o meio digital e a tecnologia para automatizar, para simplificar, para entender a jornada desse cliente? O que são as características das marcas digitais? Elas têm no seu core a tecnologia. Elas usam a tecnologia. A tecnologia é intrínseca ao negócio. Elas são orientadas ao consumidor. Elas realmente entendem o seu consumidor. Elas são real timing. Elas conseguem atender o seu consumidor com um delay muito pequeno no atendimento. As marcas tradicionais, quando você liga ou quer falar, como é que você fica? Você fica esperando horas, dias para ser atendido. As marcas digitais, não. Elas fazem isso em real time. Elas usam o ecossistema ao seu favor. Elas conseguem diminuir na jornada do consumidor todos os pontos de fricção que essa marca tem, que o cliente tem junto com a experiência. Elas conseguem repensar a experiência como um todo. Elas trabalham com o universo mobile ao favor do cliente. E elas conseguem, sim, mudar a forma de pagar os seus serviços por meio digital e ainda mais conectar tudo isso em uma grande plataforma, né? Que vai conseguir conectar vários stakeholders, vários públicos estratégicos, entregando valor para cada um deles. E eu gosto muito do exemplo do Alibaba, né? Que realmente consegue fazer isso. A Amazon, né? No mundo B2C, que também consegue fazer isso. E são as empresas que mais cresceram nesse último ano, né? No valor de empresa e no valor de entrega para o seu consumidor. Falando do foco de pessoas e falando um pouquinho do gap que acontece, é que as marcas tradicionais hoje, falando da transformação digital, elas são totalmente tradicionais. Elas usam ainda a tecnologia por tecnologia. Elas precisavam usar a tecnologia para resolver um problema das pessoas. E isso não acontece. Já as marcas que são digitais, elas colocam foco no cliente, diminuindo esse gap e a tecnologia sendo o meio para resolver problemas para essas pessoas. Eu gosto muito dessa pesquisa, que é da Harvard Business Review, que mostra justamente esse gap que acontece. Essa pesquisa foi feita com as maiores marcas no mundo, as 500 maiores marcas no mundo, e foi perguntado exatamente isso. A gente consegue entregar, a gente marca, consegue entregar realmente o valor necessário para você? E a marca respondeu que, na percepção dela, sim, 80% dessas marcas acreditam que entrega esse valor. E quando perguntado para os clientes dessas marcas se aquelas marcas conseguiam realmente entregar esse valor, só 8% dos consumidores respondiam que sim. Então existe um grande gap de experiência no mercado. As marcas acreditando que atendem os consumidores e os consumidores cada vez mais insatisfeitos com elas. E quando elas estão insatisfeitas, você não está fazendo uma transformação digital, você não está trabalhando o seu marketing direito. E parece simples fazer tudo isso, mas eu trago aqui para vocês um landscape de tecnologia que mostra que existem mais de 5 mil ferramentas. Ferramentas para SEO, ferramentas de plataforma, ferramentas de e-mail, entre outras ferramentas, né, on-demand, stream, que vão te ajudar a ser cada vez mais digital e entregar esse valor. Não é simples conectar todos esses pontos. O que vale dizer para vocês é que a empresa que só pensa na próxima venda vai sempre perder para quem pensa na experiência do cliente. As empresas tradicionais pensam só na próxima venda. As empresas digitais pensam na experiência e entregam essa experiência, seja de forma útil, vendendo ou solucionando problemas. Cultura, estratégia, capacidades e organização. Vou falar um pouquinho mais sobre elas. Cultura é super importante. Se você não mudar o mindset da tua empresa, a forma como a sua empresa age, você não vai conseguir fazer essa transformação digital. Você precisa mudar a forma como ela age, como ela pensa. E para mim a cultura é o ponto mais importante dentro dessa transformação digital. Eu falo que a transformação é grande e o digital é pequeno nesse sentido. Porque você tem que mudar as pessoas, você tem que mudar o status quo, você tem que mudar como ela sempre fez aquilo. E se você não muda esse status quo, e normalmente eu escuto muito nas empresas, ah, sempre foi assim, é assim que a gente fazia. Esse assim que você fazia, meu amigo, não serve mais no mundo de hoje. Então a cultura, você precisa ter uma cultura ágil, uma cultura colaborativa, você precisa ter uma cultura apetite e risco, você precisa aprender com essa cultura e implementar o que você aprendeu, você precisa ter uma cultura de experimentação usando dados. A segunda alavanca que é super importante é a alavanca de estratégia. Eu sempre entrei nas empresas e sempre fiz planos estratégicos, business plan de cinco anos, de três anos. O que você faz quando entra uma pandemia? Você pega aquele plano e joga na lata do lixo. Ele não serve mais. Você precisa ter um plano preparado para mudar. É engraçado isso, né? Eu vou fazer um plano, mas eu preciso mudar? Sim. E por isso você precisa ter um plano para 90 dias, para o quarter. Você precisa saber como entregar aquele valor para o cliente em 90 dias. E isso é muito mais difícil. É claro que você vai ter um norte, vai ter um propósito da sua marca, pensando em um ano e em grandes metas. Mas você precisa pensar agora, nos três meses, como entregar o valor. Como colocar tudo isso que a gente falou aqui na mão do seu cliente. Eu gosto de medir uma métrica que chama lead time. Esse lead time em várias indústrias são de 450 dias para entregar valor. O que eu estou querendo dizer com isso? Desde a ideia estratégica que você teve, até a entrega de valor na ponta lá para o seu consumidor, seja em todos os pontos de contato, ou no celular que ele tenha, são em média 450 dias. 450 dias mudou tudo no mercado. Seu consumidor mudou. Nasceu uma nova startup que resolve o teu problema. Então como é que é a sua estratégia hoje para resolver o problema do seu cliente em 90 dias? Você precisa tirar a força gravitacional. A sua estratégia precisa ser leve. Não pode ser burocrática. Ela tem que falar a língua do seu consumidor. Ela tem que estar focada no seu consumidor. E principalmente a estratégia tem que estar conectada intrinsecamente ao negócio. Todo esse ecossistema digital, ele está conectado exatamente no negócio. As empresas que são digitais usam a tecnologia para o negócio. O negócio é o fim. A tecnologia é o meio. Você também precisa integrar as capacidades, as habilidades que a tua empresa tem. Conectar marketing com vendas. Essa sempre foi uma briga das empresas tradicionais. Isso para as empresas digitais não existe. Eles já são conectados. Eles olham para o cliente, entendem o cliente e trabalham em conjunto, de uma forma colaborativa. Você precisa, dentro dessas habilidades, conseguir acessar e entender a jornada end-to-end, ponta a ponta desse cliente. Isso é muito difícil. Imagine o seguinte, o teu cliente vai na loja, o cliente vai no e-commerce, o cliente vai no aplicativo, o cliente vai na televisão. Como é que fica tudo? Como é que você entende esse ecossistema? Então, use as capacidades que você tem e molde essas capacidades justamente para entender o teu cliente. E falando das quatro alavancas, o último ponto é a organização. Organização como estrutura. Essa organização da sua empresa, ela precisa ser totalmente horizontal. As empresas tradicionais, elas são verticais. Então, como é que você cria uma organização mais horizontal? Que dá, realmente, empodera todos os seus times, todas as pessoas que fazem parte dessa empresa, a colaborar, a entregar valor para o teu cliente, a ser veloz. O grande ponto aqui da transformação digital é velocidade. Se você não consegue inovar em 30 dias, em 40 dias, em 60 dias, em 90 dias, você vai morrer. Porque várias startups e outras empresas, outros entrantes estão mudando. E, principalmente, o teu consumidor também. O seu consumidor, ele é bombardeado por N comunicações, de N entrantes novos, de empresas novas, de indústrias, de concorrentes. Como é que você faz isso na sua empresa? Como é que você cria uma camada executiva que empodera todos os seus times, que faça com que a sua empresa realmente seja horizontal? Então, para a gente fechar, quatro grandes alavancas. Cultura, estratégia, capacidades e organização, no sentido de estrutura, de velocidade, de foco, de tirar a burocracia da frente. Então, para a gente fechar, eu deixo um resumo super importante para você fazer essa transformação digital. Tenha a cultura do empreendedorismo, elimine o que eu chamo de força gravitacional, da burocracia da sua empresa, foque no propósito da sua empresa e foque no seu cliente, organize a sua empresa, a sua estrutura, em torno de grandes oportunidades, apetite a risco e aprendizado contínuo, autonomia na ponta para os seus clientes e, principalmente, para os seus times, centralize os seus esforços sempre no cliente e nunca no competidor, trabalhe de forma colaborativa usando N metodologias e ferramentas e planeje para mudar. Eu gosto muito dessa última frase, que é exatamente isso, né? Se você não mudar o status quo, você não vai fazer uma transformação digital. E esse é o momento chave para a sua empresa inovar por meio da tecnologia e mudar o status quo para realmente você fazer uma transformação digital. Porque a transformação é muito maior do que o digital e o digital está aqui justamente para ajudar a sua empresa a mudar e entregar valor para o seu cliente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.